Não entendi, não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Não entendi, não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Meu coração, meu coração Carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um dez Na fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias E agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho esse samba de amor E hoje tenho esse samba de amor por comissão Não entendi, não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Meu coração, meu coração Carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um dez Na fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias E agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho esse samba de amor por comissão Vindo ao carnaval, nas cinzas pude perceber Na curação, perdi você Na curação, na curação, perdi você Perdi você Na curação, perdi você